Encontro das Tribos Ancianas E agora com vocês 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 Boa noite 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 É de aprender, sabedoria, eu venho a ti Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Ogum, 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 Ogum. Mesmo um pedaço e um vale das sombras, Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Muita vibração positiva nesse exato momento Se você carrega amor no coração, faz barulho Toma ae! Germano! Liberta o teu corpo! Liberta tua alma! Sente a força dos tambores africanos Encontro das tribos Quem souber canta com nós Sem massagem E a força dos tambores A força dos tambores O X da questão é que Pretos ganhando dinheiro incomoda demais Sociedade que só respeita o que o poço traz Querem me ver rastejar Ver meu povo se humilhar Sou preto do gueto, mantenho respeito Favela em primeiro lugar Então, sobe balão, só sobe balão Sobe balão, só sobe balão Deixa os travos chegar Soldados da situação A tropa de arma na mão Mais real revolução Sei que o dia virá Com a de educação Então, sobe balão Sobe balão, só sobe balão Deixa os travos chegar geral Soldados da situação A tropa de arma na mão Mais real revolução Sei que o dia virá Com a de educação É que seis grita Plau, plau Arma de fogo Coisa letal Vida de crime Viela, biqueiros Betim, absorve Se imbove na teia Morreu muito novo Portava arma de fogo Essa guerra não acaba, essa guerra não acaba Amanhã tudo de novo Seis grita Plau, plau Arma de fogo Coisa letal Vida de crime Viela, biqueiros Betim, absorve Se brrrra Morreu muito novo Portava arma de fogo Essa guerra não acaba, essa guerra não acaba Amanhã tudo de novo Quem tá gostando faz barulhar Eeeeeee! Hehehe! Ah que cara! Plin, 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 plin! Tric, plin, 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 plin. Clique 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 cl Eu acertei a proposta, tava bem louco de tudo, receita a reposta do mundo Não custa da fama, cheirou sua casa, seu flow virou lenda, sistema ouvido Cinco pra cá, dos loucos chapando, seu limite, seu tá chamando É o disco do X que Dandan tá tocando, chapando contra o maleno Confuso, cafuso, num fuso confuso, confunde com pulso, de prata no pulso Verdinho por o rod, de uso e no pódio, o salhão da cena que sobrina o mundo O rap sorri, o teu se derrete, a massa sorri, mas cadê teu cheque? A que massa, que massa, massa quem paga pra quem se divete Aion Clubs, McFlurry, Fatal Furry, Endemory, Grime Style, Ice Cover, Lápides, A Diamond Pose A Coca tá fácil, eu disse, é o boy que define, é o preto, preto, favela do fi Já forjaram o crime, lancha de Noronha, vamo, não faz réis fingir De crime na boca, pô, lalazim de guise Novinho da cena que rima pra porra, cuidado com o pole da planta é pra porra Ah, que é isso? Michael Douglas Poste da vala, se nick no plaza, lamba no cash, na forma do flash Que brisa é essa, se tamo sem cash, que cê tá fumando, meu filho, não beche No slip de nardo, de nada acontece, menos se tomeu, não for hype, acontece Sem bloc, sem lamp, sem pors, sem cash, só tem na fedida, dentro da proxete Fino, mirimim, ser inimigo, é seu chefe Pai já tem quarenta e cinco assim, me dá só de rap Na fuga das motos, versus motos, giraflex Na gíria de piranqueiro, divertinho se diverte Vem a Gucci, vem a praza, não diga, balanço e aga Na Bd5 é piada, pra vossa boa, um pai abraça O sistema é preto, longe dessas long net Fatora nos blocos, forte Vem que o tio criouza é frente, frente Agora que a ta face eu digo É o preto, preto, favela do fim Lancha de goronha, vamo De crime na boca, pô LALANZIN LALANZIN O rap sorri, o doce derrete A massa sorri, mas cadê teu cheque? LALANZIN É LALANZIN Chama meu KID Rá, que é massa, que é massa É massa quem paga pra que se divente LALANZIN LALANZIN O rap sorri, o doce derrete A massa sorri, mas cadê teu cheque? LALANZIN LALANZIN Rá, que é massa, que é massa É massa quem paga pra que se divente Família Essa formação Antes de tudo boa tarde, obrigado pela presença de vocês É uma honra estar aqui 20 anos de encontro das tribos, hein? Ninguém dava nada pra esse evento, hein? Começou lá atrás Festa de rap e de reggae E eu gostaria que fizesse várias filmagens, várias fotos Porque eu acho que a indústria musical tem que começar a dar valor ao reggae do Brasil, fechou? Já usaram muito, já sugaram muito, depois jogaram fora Tem uma cena no Brasil forte de Sound System E tem uma cena forte de várias pessoas que projetam o seu amor pro mundo através do reggae Certo? Zaira Sound System tá na casa Poucas ideias, Camilo Fireman E se você é a favor de mandar um Vai se fuder a indústria musical que não valoriza pro reggae Chegou a hora, caralho! Eu não tô te ouvindo, porra! Senhoras e senhores, essa formação de banda é uma formação com três percussionistas Na verdade, quatro, porque o DJ também é um percussionista São três percussionistas que são multi-instrumentistas Então, senhoras e senhores Ed Senhoras e senhores Bruno Buarque Senhoras e senhores Maurício Badé Senhoras e senhores Pra quem tem dúvida da força do tambor do Brasil Aqui tá a resposta É rap do Brasil Poucas ideias sem massagem E aí Tchê Vem família Brum Falar de machiclete a cedra Chama o samba e ensina pra esse comédia, hein? Respeitar nossos princípios Tem mais deus pra dar Que isso é estudo, não tem rico Antigamente, eu resolvia na palavra A ideia que se trocava, o respeito que se bastava Dinheiro é built, um genio, instinto viril R15 é matos, moleque tão de fuzil Do Grajão ao Curuzão pra imigração, meu povo é nula Inspiração é Black, ele é Ferret, Net e Augusta É verso mínimo, lírico, de um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é corte, fale crê We, Missy, Renan, Viajez, Cabotá É que eu sou filho de cearense A cartinga, a casquinha e meu povo tem sangue quente Naufragar, segui pela estrela do norte Nas metas de Parisista, nas metas de Edivoc Cala a boca do soque Pois quem toma banho de ódio, exala o aroma da morte Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar Que tem de gravata, teu pai agradar Levar tua filha pro burro perder É o céu da boca de inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Hoje, não tem boca pra se beijar Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar Eterna gravata, teu pai agradar Levar teu filho pro burro perder É o céu da boca do inferno esperando você Encontro da Cibu, vai! Uma bola pra chutar, país pra fundar Geração que não só quer maconha pra fumar Milianos, mau cheiro e desengano Cada cacetete é um chicote para o Tron Malquês, latifúndio pras leis Numa chuva de fumaça, só vinagre mata a sede Novas embalagens pra antigos interesses É com o anzal da direita A esquerda vira a peixe Os íris olham por mim, me afastem de a bolinha Quem não tem moto não sai nas botas Ou mobiletes com motor de drink Tentou fugir, foi lá que eu vi Sem capacete, elevou rola, Deus acorde É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida A cor da minha pele, eu sei O que a serpente é pra maçã O que a maçã reflete na mídia É que a Belty é o irmão, mas Caíte é a malícia Oxo, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terninha, mata teu pai agrata Leva a tua filha pro mundo viver É o céu, sua boca de fé me serão por hoje Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terninha, gravata teu pai agradar Leva o teu filho pro mundo viver É o céu Esperando você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Energia positiva, energia positiva, se fosse pra ter medo dessa estrada, não daria tanto tempo nessa caminhada, Diga não ao fascismo, a mão pra cima vai, 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 a mão pra cima é, E se fosse pra ter medo dessa estrada, não daria tanto tempo nessa caminhada, Artista independente leva no peito a responsa tiozão, e não vem dizer que não, Lance uma passagem, o tabuleiro causa medo, teu olhar é o desenho do desespero e já era, tua rainha tá cistando, já era, vai, cair o rei, Canta meu soco, canta! O criou não quer rolar, pra somar Sempre foi assim, o que vivia Achei o melhor não desacreditar fim Os moleque não me faz Uma mente moderna, porém mal acabada É o ser humano, o egoísmo e uma daga Pátria amada, o que oferece a teus filhos sofridos O cordeiro vira o nome, o nobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o orifício E quem fornece a brisa Se fortalece num punhado de desgraçados mal amados Que só querem matar com a fome E agora, quem é mais ou menos homem Irmãos, na pior situação E já era Tua rainha tá ciscando O planeta tá morrendo Vai cair o rei, somos loucos São os loucos, são tantos loucos O criou não quer rolar, pra somar Sempre foi assim, o que vivia Achei o melhor não desacreditar fim Os moleque é meu filho que faz seu dinheiro assim Uau-au-au-au-au-au-au Sensacional! Uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Encontrou a senha! Abandonado cao! Sozinho na multidão A solidão no coração de alguém Paz para meus irmãos seguirem Nesse mundo do seu louvor No estilo Lion Man Vem geral, vem geral! Basta de fascismo! Vem geral, vem geral, vem geral! Vem geral, vem geral, vem geral! Se você quer o fim do racismo Se você quer o fim da homofobia Se vocês querem os nossos povos originários vivos Diga não, diga não, diga não ao Bolsonaro Diga não! Diga não! Diga não! Sensacional! Lançamento do Grajaú Essa vocês não sabem cantar! Eu duvido! Eu duvido! Calçada pra favela Avenida pra carro Céu pra avião e pro pouco descasão Cientista social, casasba e tragédia Gosta de favelado mais que Nutella Quanto mais óbvio você vai querer É papel alumínio É papel alumínio Todo amassado Esquenta não, mãe! Saca a cabeça de alho E cartola Virar que eu vi Tão lindo e forte e belo Como Mohamed Ali E cantar rap nunca foi pra homem fraco Saber a hora de parar É pra homem sábio Rico quer levar a canais Ah, cê que sabe Eu quero ver pagade logo lá em Abu Dhabi Eu sou nota 5 sem provocar larde Nota 10 é de Nadi DJ Primo e Sabotage Pode colar, vai sem agastar Se arrastar, favela vai colar Morango só é bom O planeta jaz a trombeta do satanás Se não correr, fica pra trás Queria tapar o sol com a feneira É feio demais E cocaína, desgraça, a vida de um porco É meio de facção, são Fazem o povo cantar com a moção Sou nosso, meu filho Haja coração 10 mil pessoas numa favela É na guerra, é no cavaloete Cavalcante, oitc, quefre da cala Eu tenho o mesmo valor Falou que a pesedeira do bairro Diz que não há chance informada Você entende? Vou esperar você ficar doente Canta rap nunca foi pra homem fraco Saber a hora de parar É pra homem sábio Viva selana, jebe, feio é lona Creulo doido, não é garapa É derrapida, mas some É pode colar, mas sem agastar Se agastar, favela Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom Pode colar, mas sem agastar Se agastar, favela Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom Pode colar, mas sem agastar Se agastar, favela Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom Pode colar, mas sem agastar Se agastar, favela Vai colar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom É perfeito Ei, pode colar Pode colar Quem souber Quem tá com nós? Quem tá com nós? Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Índio, caboclo, cafuso, crioulo Força isso! Tchamando! Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Índio, caboclo, cafuso, crioulo Sensacional Atendendo a pedidos, né? Mas são 20 anos de encontro das tribos Porque há 20 anos Várias pessoas de várias quebradas Colou em vários lugares no evento Que vários nunca iam colar Os eventos que é feito nos fundões da quebrada Que muita gente não queria colar Então vários que tá aqui Que faz parte da história Vocês fizeram essa parada acontecer Certo? Não, vou falar novamente Que a pessoa não realiza Há 20 anos atrás O encontro das tribos Que tiverem várias quebradas E vários bagulhos Que várias pessoas tiravam Que ninguém queria colar Mas várias pessoas que pagou ingresso Que divulgou E que fortaleceu Também faz parte do dia de hoje Pode fazer barulho, família E é um homem Não existe amor em SP Um labirinto misticou Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias Aos, a ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida Emporra a folgada Em seu próprio mar de fé Aqui, em quem é o céu Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor Pra você Enquanto tuas nuvens Vem cá, descobre Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa morrer Não precisa morrer Não precisa morrer Não é um projeto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com o dancer São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não! As mãos estão cheias De almas tantas eras A ganância vibra A vaidade assina Devolva minha vida E morra a folgada Em seu próprio mar de fel Aqui! Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor Pra você Encontra tuas nuvens Em cada escopo Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa morrer Pra ver Deus Diretamente do Grajaú Zona Sul de São Paulo Favela Deus abençoe Cada um de vocês Que Deus abençoe Abre a roda caralho Abre a roda caralho Abre a roda caralho Abre a roda É Criomecarais! É Criomecarais! Vai! Vem geral, vem geral, vem geral! Vem geral, vem geral, vem geral! Alô fundão! Abre a roda, abre a roda, abre a roda! Abre a roda, abre a roda, abre a roda! Yamada! Música 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 Brasil não há legal, não mostra o que você vê Não se tenta matar, se você for de pereira Quem cantar boa aqui vai morrer 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 É Criomecarais! É Criomecarais! É Criomecarais! É Criomecarais! É Criomecarais! Sensacional! Temos aqui um grande mestre, certo? O grande mestre Maurício Badé É tipo o mestre, Madô, certo? Ele vai chegar e não vai acompanhar, certo? Maurício Chama Badé, chama Badé, chama Badé Chama Badé Chama Badé Chama Badé Yeah! 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 Se inscreva no canal 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 Yeah Muito amor Muito amor No You're beautiful